e problemas na justiça e no congresso Michel Temer completa dois anos de governo. Nas redes sociais o presidente diz que os defensores da crise perderam e você vai ver ainda. Juiz Sérgio Moro determina abertura de inquérito contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa. O tucano é suspeito de receber dois milhões e meio de reais por caixa dois. Bombeiros identificam os corpos dos gêmeos que estavam desaparecidos após desabamento de prédio em São Paulo. Já são quatro mortos na tragédia. A mãe deles e mais três pessoas ainda são procuradas. Homem ataca pedestres afacadas em Paris. Uma pessoa morreu e duas estão gravemente feridas. O agressor foi morto pela polícia. Os cento e trinta anos da lei que acabou com a escravidão no país. Exposição mostra o documento que deu liberdade aos negros. E a realidade de quem ainda luta pelos seus direitos. O que está realmente faltando é o respeito para a comunidade quilombola, para o povo afrodescendente dentro do nosso país. Os detalhes e a cobertura das principais notícias do Brasil e do mundo, você acompanha com a gente no Rede TV News. O presidente Michel Temer completa dois anos de governo neste sábado. Um período de melhorias na economia, mas de problemas na justiça e no Congresso.